Primeira vez com o Manuzinho dirigindo, provando o que que Manuzinha pode? Aqui com o Manuzinho dirigindo, sozinha, comigo dentro do carro, sem eu morrer hoje, pai e mãe em vocês. Olha aqui a pessoa concentrada, não posso olhar, prometi a mamãe que não iria olhar, mas o sinal fechou, então... Eita, vamos fechar aqui. Com esses gritos, com esses gritos. Tem sim. Booyah! Como o Felipe já está me desconcentrando aqui, conversando... Ah, desculpa, vou parar então, tchau. Não, eu quero esse registro. Esse pode ser meu último vídeo no filme, entendeu? Amiga, você tem certeza dessa salvação? Sim. Aqui é uma celebração da graça. Estamos aqui na Rua Barbosa agora, chegamos na Rua Barbosa, eee! Felizão! Uhuuu! Está mais perto do que longe agora, hein? Está mais perto do que longe. E vocês já comemoravam aí, hein? Se deu certo. Não é um barco. Irmão, eu estou pegando todos os sinais abertos, velho, está muito legal. Vamos chegar na igreja em 5 minutos. Puxa, a gente estava de boinha até aqui, não foi? Aham. Esse engarrafamento não estava previsto, não. Engarrafamento é... Atenção... Primeira marcha... E você nunca vai sair da primeira marcha. É bom. É bom que você use exatamente o que você aprende na autoescola, que é ficar em primeira marcha, entendeu? Aí paga o preço da autoescola. Notem que eu estou com dois óculos. Ah! Estou me sentindo naqueles vídeos do Auto Esporte. Mandaram fazendo test drive, tá ligado? Porque esse carro é muito bom. Esse carro é muito bom, minha gente. O nome dele é Agile. Ele não se fabrica mais, inclusive. Vamos chegar mais atrasados do que iríamos. Meu Deus, que agonia. A gente estava tão de boa. A gente pegou um monte de sinal verde. Eu estava super tipo... Yo! Que arraso, tá ligado? Primeira saída. Uhuuu! E aí de repente... Olha pra isso, mano. Minha primeira saída. Eu já peguei um monte de sinal verde. Meu primeiro trânsito. Minha primeira reclamação de trânsito. Cheque. Cheque. Vários cheques. Primeira saída. Muito bem sucedida. Porque dá pra fazer várias coisas. Que legal essa imagem. Então o sol tá aqui, ó. Tá muito raios do sol. Aí alguém ouvir o safadão de novo, né? Ah, por quando? Porque safadão no trânsito é tendência. Entendeu? Eu acho. Se você não escuta o safadão no trânsito, você está fora da moto. Está interditada. Filma. Tenta filmar aqui esse caos. Estão derrubando milhares de árvores. Olha em Paraísto. Eu tô muito chamada. Vamos ter que dar a maior volta agora. Minha primeira ida sozinha pra igreja. E a rua que eu ia entrar está interditada. Olha. Olha essa cena de estilo. Um dirigente assim. Como assim? Tem ângulo aqui que eu vou gravando. É? Tem ângulo aqui que eu vou gravando. Tem ângulo aqui. Tem meus ângulos. São cinematográficos. Note. Que coisa maravilhosa que tá acontecendo. Tem ângulo aqui. Olha só. Porque a polícia passou na minha frente assim. Como se não fosse nada. Estão achando que sozinho. Polícia pode, né? Eu acho assim. Só quem pode aqui é mais. Olha o caos que fica. Por causa de uma rua interditada. Bem vindos a Recife. Olha o carro se enfiando aqui do lado. Porque eu não ia deixar entrar. Bonito! Aqui em Recife é assim. Ninguém respeita não. Entendeu? Não. Que impressão. É a cara de pau das pessoas. Entendeu? Cheguei. Entrou na minha frente. Não tinha deixado não. Mas entrou. Aqui eu vou ter que fazer uma manobra. Complicada. Eu vou ter que entrar na Rosa e Silva. E já pegar aquela faixa ali da esquerda. Entendeu? Para entrar na rua do Espinheiro. Consegui. 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 Obrigada senhor. Como é uma rua livre que vocês podem andar. Com mais de 10 quilômetros por hora. É uma sensação muito maravilhosa. E chegamos na rua da igreja. Com a graça de quem? Jesus! Vai! Dá para ter passado. Vai! Qual foi a desse? Vai! Ok! Aqui... É um momento de atenção. Aqui em Pagona não. Não. Aqui nós já ficamos atentos. Como o Mãe ensinou. Entendeu? Aqui nós já ficamos atentos. A gente até viu que é o primeiro aqui. A gente está procurando. Tá livre! Ô gente! Tá cheio de cade! Mentira! Mentira, né? Por que? A rua é deles, é a rua dos camelinhos Eu vou ter colocado a rua que não é pra colocar porque é perigosa Senhor, me ajuda Quem é ele? Nossa, comigo ignorei a cozinha Estacionamento, 5 reais Que lava também, isso aqui, né? Gente, olha ali minha roga Tô morando ali Vamos ajeitar aqui Pra mostrar que manozinha sabe? O momento não tem que precisar É, ali tá melhor realmente Meu Deus, estacionamento Sempre é meu pra lá Também gosto que eu fiz besteira Acho que não dá pra ir assim Tem que ver de fora É, peraí, peraí Tem que ver de fora É, vem de fora Vê como é que tá a roda Se a roda tá reta Porque se ela tiver reta Só dou o ré pra ir um pouquinho mais pra trás Meu Deus, né? É, mas... Para aqui Ai meu Deus Ai meu Deus Ai meu Deus Tchau Tchau